Bahia dos Porcos Ih, meu filho Ih, meu filho Tu tem que estar atento A todos e quaisquer momentos Se não Se não Eles te pegam Vêm os Mísseis E vem a crise dos mísseis Ou seja Por dedução aritmética Vem o patê Do fígado E vem a crise do patê Do fígado É, vem o sapato E vem a crise da Exportação Do sapato Ah País ainda mais Que barulho foi esse? Deram o primeiro sinal De bico calado De bico calado Hã? Hã? Não sei Antes de te mandar Pra Strasbourg Eu ainda preciso mandar Fazer um exame das suas fezes E urina Pra ver se você não tá Com essa gripe aviária É E você ter assistido Não me anda cheirando nada bem Hã? Também? Com tanto suplemento? A culpa é minha Tudo bem A culpa é minha É um tal de te dar Antioxidante Vitamina E Cb12 Pancreatina Lactase Zinco quelado Boro quelado Amilase Manganese Magnésio Selênio Cálcio Ferro Própolis Demais Ufa Ufa Não é à toa Não é à toa Que você Está me cheirando A uma peça De Harold Pintar Hum? Gente Gente Eu entendi tudo Silêncios na peça de Harold Pinta Não são problemas emocionais Não são pausas Que catabolizam Uma emoção que se puxa pra dentro Uma Uma introversão Não 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 Nada disso É que um Personagem Está tentando desvendar O cheiro do outro Já que todos ali estão Supermedicanos Também Não é Vindo de um Serviço Nacional De Saúde Em total decadência Os médicos Começaram a receitar Qualquer negócio E ficam Os aristocratas Eu digo A tomar qualquer tipo de solução Mineral Ou não mineral E ficam todos num silêncio E ficam todos num silêncio Sepulcral Tentando entender Eu também tentei engravidar do Mick Jagger Não deu certo Não deu certo Aí eu fui pra cima do Keith Richards Depois eu invadi a cama do Ron Wood Nada O cara estava loucaço O Charlie Watts Ai, isso não estava nem aí Acho que o que viaja é uma imagem holográfica dele mesmo Depois eu tentei o Jimmy Page do Led Zepp Gay No fundo, no fundo é gay No fundo, no fundo é gay Depois fui atrás do trapezista treinador do Circo de Soleil Mas ele Ah, não me deixou tontona na cama de tanto malabarismo, ó Pois eu fui pros intelectuais, ah Ai, a coisa começou a melhorar Visitei E pra você Já é humilhante o suficiente Ter que comer esses biscoitinhos velhos Um intelectual como eu Tão degradante Você ouviu alguma coisa? Claro, sou idiota Deram o segundo sinal O segundo sinal? Mas como a... Mas nem me avisaram Ninguém me falou nada Mas eu não estou pronta Como assim? E vocês... Estamos... Dentro... Do cérebro... De Donald... Jay... Trumbo Estamos dentro do próprio corpo Do próprio presidente E dentro dele encontramos Parte da prisão dos imigrantes Os militares índidos islâmicos Presos em luz Crianças nuvens aos verbos Defecundos Tchumbo Feicunos E mais prisões Como o Guanitano Onde se tor... 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 E se mantém gente incomuncável Com a todos os tratados internacionais Se é aqui que estamos Em plena morte Ou dentro do cheiro De putreflação Como pode uma coisa dessas? Como pode uma... Suspeitam-te 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 Cortam a live É... Porque eu sei que tem Uma câmera Em algum lugar Aqui Me... Me inspecionando Eu sei Não é que tem Um George Orwell Em algum... Um Big Brother Não é? Em algum lugar Me observando Ali! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Se eu achasse isso Era para que eu achasse Agora deve ter umas outras dez Umas outras dez Que eu nunca irei achar E tem... Conei la tarraka Você me promete uma coisa? Que? Que você vai arrasar esta noite? É... Eu não entendi a pergunta Eu só quero que você me prometa Que vai cantar Como nunca esta noite O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Você sabe de alguma coisa Que eu não sei? O que é que foi? O que é que foi? Eu odeio quando você... Quando você faz isso O que é que foi? Você tá rindo da minha cara? O que é que foi? Fala! Fustou com uma tremenda dor de barriga